Música Mais uma vez o governador Rodrigo Hollenberg renova o seu requinte de crueldade e a sua vilania pois hoje no diário oficial ele assustou todos os trabalhadores da saúde quando ele tenta usurpar os direitos que os trabalhadores tem em relação a gratificação de titulação gratificação essa prevista em lei e mais ela não restringe os acúmulos das gratificações a sua assessoria não observou isso não foi governador? Pois é, pois em 2004 enquanto você estava ali tranquilo no ar condicionado as categorias estavam na rua brigando por uma conquista brigando por um dinheiro que hoje virou alimentação de crianças virou remédio de aposentado virou aluguel, virou prestação do BRD e você e a sua equipe querem tirar esse direito? Nós não vamos permitir o nosso departamento jurídico já tem toda a estratégia montada para enfrentá-lo nos tribunais nós também já articulamos de forma política de como vamos enfrentar esse seu desmando por isso estamos convocando a categoria para no dia 15 às 9 horas da manhã no estacionamento do hospital de base para lá juntos tirarmos uma estratégia política para fazer esse enfrentamento estamos reagindo não vai ter isso não porque entre 8 e 80 existem 72 números e vou dizer uma coisa entre o Palácio do Buriti e os trabalhadores da saúde existe o poder judiciário, o poder legislativo e nós não vamos permitir que você sapateie em nossos direitos eles só tem uma intenção desidratar o salário do servidor público desestimular os trabalhadores humilhar os pacientes e entregar as OS para pagar as suas dívidas de campanha e nós não vamos permitir Hollenberg, aqui tem carceno bule você não vai fazer o que quer com a gente não enquanto os seus amigos ganham 95, 50 mil reais e você faz de quanto que não vê você vem tirar o que é de direito dos trabalhadores e você acha isso certo? toma tenência governador você é governador do povo você tem que fazer o bem você foi eleito para governar não foi eleito para desmontar a saúde e para desestimular os trabalhadores e só para refrescar a sua memória quando você colocou a situação da saúde na emergência essa sua enrolação toda diz que ia diminuir o salário do seu primeiro escalão e até o seu nunca diminuiu o seu salário, né? mas o nosso você quer mexer e de forma arbitrária você não vai fazer isso todos ao hospital de base às 9 horas, no dia 15 todos contra Hollenberg ser contra o governo Hollenberg é um ato de cidadania e nós somos cidadãos